Mais de 23 milhões de brasileiros tem direito a receber o benefício. Tem gente que já ouviu falar, mas não sabe do que se trata. Sei não. Alguns se arriscam. É um benefício que a pessoa só adquire quando trabalha cinco anos. Não sei exatamente o que se trata, eu sei que é um recurso do governo para o trabalhador, não é isso? O trabalhador tem direito quando ganha em média dois salários mínimos por mês. E tem a carteira assinada há pelo menos cinco anos. Sempre eu vou ver se está naquela mesma data do ano anterior, né? E para não perder o benefício, tem que ficar atento ao calendário. Os trabalhadores nascidos em julho, agosto e setembro recebem um pagamento nos dias 15, 22 e 31 de julho. Os nascidos em outubro, novembro e dezembro, o abono será pago em 14, 21 e 28 de agosto. Os nascidos em janeiro, fevereiro e março, recebem 16, 23 e 30 de setembro. Quem faz aniversário em abril, maio e junho, recebem 14, 21 e 31 de outubro. Quem tem direito ao abono precisa procurar o banco levando CPF, identidade e a carteira de trabalho, com o número do PIS ou do PASEP. Os correntistas da Caixa terão uma vantagem. O benefício será depositado na conta.